Passarinho do, passarinho do, passarinho do Passarinho do, passarinho do Passarinho do, passarinho do Eu não posso brincar, não posso brincar Mais um minuto sem você Sinto muito a dor, mas não vou dizer Moro, ei, já sabe Se perder de tempo E sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso brincar, não posso brincar Mais um minuto sem você Sinto muito a dor, mas não vou dizer Moro, ei, já sabe Se perder de tempo E sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso, amor Tenho outras coisas Minha manhã não dorme enquanto não chegar Não posso brincar, não posso brincar Não posso brincar, não posso brincar Mais um minuto sem você Sinto muito a dor, mas não vou dizer Mas um minuto sem você Sinto muito a dor, mas não vou dizer Não posso brincar, não posso brincar Não posso brincar, não posso brincar, não posso brincar Eu sou um minuto sem você Eu sou um minuto sem você Amém.